Alô, bom dia, minha gente linda e cheirosa. Deixa eu afastar mais isso aqui. Daí, como é que tá vocês? Cara lambida. Terminei de tomar um banho, agora é 11h15. Gente do céu, olha que a bebê ontem deu um baile. Mas o baile ontem que ela deu... Vocês viram, na hora que eu comecei a fazer a live, né? Na hora que eu tava fazendo a live, vocês viram o baile. Aí eu pedi meu marido pra dar uma olhadinha, porque o negócio dela, minha gente, essa choradeira dela, é o seguinte, você bota ela na bacia d'água, ela toma água, 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 água. Aí tá. Daqui a pouco, de novo, o negócio dela é tomar água, né? O desespero é água. Água, água e água. E assim vai a noite todinha. Minha filha, eu sei que era 15 pras 4, tava eu aninhada com ela. Eu vim dormir, era 5 horas da manhã, 8 horas já tava de pé, né? E aí tu amanhece como? Toda derrotada. Mas, fazer o quê? Já me deu muita alegria, então eu tenho que, né? Eu tenho que dar uma... Pô, muito bem. Gente, quem foi que viu o vídeo da Valmira, né? Da Valmirinha. Olá, gente! Foi muito bem. Vocês viram o café da manhã, 7 horas da manhã, cuscuz, um panelão de leite, uma frigideira cheia de banana frita. Eu fico, assim, apavorada o tanto, o tanto que essa gente come, né? Muita coisa, né? Aí eu fui lá e veio cá, o JP, sempre atrás, sempre atrás. E qual vai ser o cardápio de hoje? Mames! E diga suas receitas, mames! Não sei que receita. Aí, a Valmira, né? Foi mostrar os peixes que ganhou. Viu, ô, ô, João Paulo? O... Muluga, né? Teve o trabalho de ir lá pescar e deu pra sua mãe. E deu os peixes, dois peixes. Dois peixes lindos, né? Que todo mundo saboreou, inclusive você. Aí, como é que você, com o dinheiro da sua mãe, você compra aquelas frutas todas e na hora que ela tá com desejo de comer uma goiaba, um kiwi, aí você vende. Ô, João Paulinho! O que mais me impressionou, viu, gente? E muita gente viu, que tá lá nos comentários também, foi os gritos, a falta de respeito da morena com a avó. Eu acho que o João Paulo cortou um pouco, porque, olha, foi ignorância pura. É só o começo. Aguardem, aguardem. Bom mesmo foi na hora do almoço. Na hora do almoço, o... O coitado lá do Roberto só comeu as cabeças dos peixes. Diz ela que o Roberto gosta da cabeça dos peixes. É, é, foi muito bem. Aí, o Barriga de Sorazedo, né, não sabia se comia ou se gravava a comida pro kawai. Ô, meu Deus do céu! É, pois é, né? Não conseguiu se aposentar, agora tá tentando o kawai, né? Tá tentando, vamos ver. De algum lugar tem que sair, né? Eu tenho que gastar, eu tenho minhas birita pra tomar, eu tenho que tirar de algum lugar, né? É, deve fazer um sucesso danado, né? É, foi muito bem. Bastava ele mostrar aquela barriga de Sorazedo pra todo mundo ver. Ô, Francilene! Parabéns, Francilene! Olha! Eu fiz esse cuscuz aqui em homenagem a você. Francilene, venha e traga meu pix. Só faltou dizer isso. Minha gente do céu! Olha, eu fico assim, passada em... Ih, cadê a construção? Não mostraram mais a casa. Não mostraram mais a casa, o pedreiro não aparece. Dinheiro tem. Dinheiro tem, né? É, foi muito bem. Estão esperando os bobos. Aí, pulei, fui lá pra Vânia do Salgado. A Vânia foi lá fazer, foi piscar o terno do Bero, né? Foi piscar o terno do Bero, fui comprar tênis pro filho, sapato pra filha, roupa... Mas, gente, eu não vi em nenhum minuto ela dizer, Kélito, quer alguma coisa? Pode pegar que eu pago pra ti. Em nenhum momento. Em nenhum momento eu vi ela oferecendo um presente e dizendo assim, Pega que eu pago pra ti. Não. Ela não oferece. Ela não dá, né? O que mais me chamou atenção foi na hora dela ir comprar o presente de casamento. Porque presente de casamento, todo mundo sabe, que a gente dá com antecedência, né? Pelo menos, eu sempre, sempre, né? Toda a minha vida eu soube que o presente a gente manda com antecedência. Não, ela vai levar em mãos, né? Ela vai levar em mãos. Ela comprou, mas não deixou de mostrar as máquinas. Era uma oportunidade, né? Dela comprar a máquina dela, né? Mas não, ela não quer comprar a máquina. Ela quer ganhar a máquina. Ela quer ganhar a máquina. Minha gente, você aí, por favor, né? Bom dia, meu amor. Bom dia. É, pô, muito bem. É isso aí. Minha princesa acordou agora. Agora vai comer um bolinho que vovó fez. Só se você vai te acordar, 2,9 hoje. É, filha. Ah, acordou às 9. E é isso aí. Hoje eu tô com muita preguiça. Não é preguiça, minha gente. É um mal-estar. É assim, é cansar com o corpo devido a não dormir. Olha o que eu fiz ontem. Olha o que eu fiz ontem. Bolo de cenoura. Isso aqui tudinho foi minha neta que comeu, ó. Agora ela veio pra comer um mal. Eu fiz esse bolo e fiz uma pizza pra gente tomar com café. Tá aqui, ó. Aqui tem queijo e presunto. Tá uma delícia. Mas eu não como muito nem. Eu faço porque meu marido gosta. Ela gosta também e tal. Sabe como é que é? Vó é vó. E aí é isso. É, comprei um galetim. Não, comprei seis, seis sobrecoxa. Sobrecoxa e umas polenta. Agora eu vou fazer um arroz. Uma salada de rúcula. Vou esperar minha filha pra gente almoçar. Meu marido hoje é dia do repial dele, né? Eu até nem posso falar nada. Porque ele disse que tá querendo me dar um presente. E Maduzinha fica como? Fica bem, bem choxinha pra ele. Mas é o único dia que ele sai, minha gente. O único dia que ele sai é o sábado. E no domingo. Às vezes, quando tá chovendo, ele não sai, né? Então eu não posso dizer nada. Porque o bichinho já passa o dia todo. A semana toda, minha gente. A semana todinha. É, correr na... É, o pátio é dele, né? Vai repartir, tirar lixo. Botar lixo na lixeira dia de... Aqui é terça, quinta e sábado. Isso aí é dele. É... Ele me ajuda muito com a bebê. A bebê, pelo amor de Deus. A bebê, ela tira 100% da nossa atenção o dia inteirinho. Dia e noite. É 24 horas. É 24 horas. É bem assim. E sobre a live de ontem, né? Como vocês mesmos. Foi muito boa. É... Muito obrigada, dona Maria do Caroço, ter participado ontem da nossa live, né? Tava muito gostosa. E... Ontem eu fiz live só para inscritos, né? É... Quem quisesse entrar na live, tinha que se inscrever no canal. Depois de cinco minutos, a pessoa entraria. Pois... É... Tava havendo um... Uma conversa lá, é... Sobre o canal da Jamile Mota, né? E daí eu digo, ó... Eu vou dar uma olhada. Daí entrou uma pessoa que não é inscrita. Entrou simplesmente para me fazer desaforo. Dizer que eu não era nem besta de falar do canal da Jamile Mota. Pois, olhe, só porque você entrou na minha live me desaforando, viu? Eu vou estudar e vou, assim, meter o pau naquele velho gordo lá, viu? Que quer dar o de pai de Patrícia Emanuela, né? A guria trabalha, trabalha, trabalha e ele comendo o dinheiro todo e da menina, tá bom? Pois me aguarde. Espero que você veja o vídeo. Espero que você comente. Comentar eu acho que você não vai poder comentar porque você tá bloqueada, viu? Entrou, fez bagunça, já passaram a chave no teu pescoço. Que mulher do céu! Tu entra... Então, tu é desse tipo, barraqueira. Tu é gado de lá? Então, tu é gado? Então, vai lá, ajuda. Ajuda a Camilha a ganhar dinheiro para aquele velho gordo, criatura. Me poupe. Oi, não tava no meu trajeto, não, viu? Nós estávamos fazendo um comentário na live. Mas já que você chegou soltando as suas garras, soltando fogo até pelo fiofó, pô, Maduzinha vai sim fazer o vídeo. E se der resultado, olha, coisa boa. Maduzinha vai continuar, tá bom? Porque aqui, minha filha, eu só tenho medo, sabe de quê? Dos castigos de Deus em você. Pelo que eu vejo, minha filha, eu acho que você saiu foi... Nem sei, das profundezas, sabe da onde, né? É isso aí, tá bom? Então tá, minha gente, um bom sábado pra vocês. Apareci aqui só pra dar um papinho. Tava com saudade, querendo conversar. Tô me sentindo sozinha e abandonada. Mais linda e cheirosa. Cheirosa eu tô. Tomei banho com sabonete feio, adoro. Febo e Dover é o meu sabonete preferido, né? A O começou, então tá na hora de dar atenção. De novo a menina, bota a menina pra tomar água. Ela toma, acho que quase meio litro d'água e depois dorme de novo. Mija, 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 já usei. De ontem pra hoje eu já mudei, eu acho que umas quatro fraldas pra ela. Não sei se eu vou aguentar, porque fralda tá muito cara. Gente do céu. Não vou mais comprar aquelas fraldas de calcinha, porque é muito bom, é muito prático, mas é muito cara. Então eu vou comprar daquelas mais baratinhas mesmo. Aí eu boto o durex aqui, porque não segura muito. E é isso aí. Tá bom, minha gente? Um bom sábado pra vocês. Mais tarde eu volto, viu? Eu vou ver, vou ver se eu faço uma faxina aqui. Ai, porque tá precisando. Tá precisando assim, minha gente, porque vocês sabem. Um dia que você não limpa a sua casa, no outro dia tem o dobro. É isso aí. Ontem tava limpa e eu deixei. Ai, hoje eu tenho que limpar por antes. É isso aí. Só quero que Deus me dê coragem, porque com preguiça eu tô que sobra, tá bom? Foi, minha gente. Beijo, ó. Cheiro, meus brilhantes, lindos e cheirosos.